Valeu, até terça! Mas entradas extras e excessos no meu trabalho Não sei bem se é possível viver nesse condomínio Com meu velho de surrado e o mesmo par de sapatos A casa de meus sonhos tem uma guarita na entrada Com vigilantes armados e portão eletrificado Que farei quando não creio que eu sou moro da casa Com minha mamá mal feita e a viola de pendurada A casa de meus sonhos pede pra deixar os sonhos de lado Toma o tempo que é na família pra me pregar ao trabalho Se o bem está que desejo me tira, vem que já tenho A casa dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos eu não quero mais A casa dos meus sonhos sempre será muito organizada Cada coisa em seu lugar, sempre limpa, bem arrumada Que farei com meus artistas pra segurarem a onda De não pintarem suas obras naquelas paredes brancas A casa dos meus sonhos tem 300 metros quadrados Eu gosto de ir pra cada filho Para que tenham espaço Que farei com meus sonhos que parei com meus sonhos Que farei quando um dia quiser tempo Eles um papo Sabendo que eles preferem ficar sozinhos nos quartos Prefiro um apartamento 50 metros quadrados Com dois pequenos quartos e um banheiro apertado Prefiro ver os meus sonhos subindo pelos armários Eu vivo estar felizes porque cheguei no trabalho Prefiro meus relatores que não trabalham guardados Pois quando saio sem gana, me descoa aos trocados Prefiro o que já tenho e ainda que eu mais quisesse A casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos será que Deus me der Prefiro meus relatores que não trabalham guardados Prefiro meus relatores que não trabalham guardados Pois quando saio sem gana, me descoa aos trocados Prefiro o que já tenho e ainda que eu mais quisesse A casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos será O que Deus me der Eu quero uma casa no campo Onde eu possa com o povo dos noques judais Valeu pessoal, obrigado, valeu